A gente continua falando de saúde, tá? Aqui em BH, o surto de gripe tem mudado os hábitos, até nas igrejas. Os fiéis têm evitado o contato mais próximo, têm evitado de dar as mãos e até a comunhão não é mais a mesma. Quer ver? Olha só. A expressão de fé dos católicos segue um rito durante a celebração da missa. Momentos de oração, de música e, sobretudo, de união. Só que nos últimos dias, essa dinâmica religiosa tradicional no mundo inteiro está um pouco diferente por causa de uma preocupação, o vírus H1N1. Na hora de rezar, os fiéis têm evitado um contato muito próximo. O momento de dar o abraço da paz, por exemplo, tem saído do roteiro. Durante o Pai Nosso, o presidente da celebração já não estimula mais as pessoas a darem as mãos. Na hora da comunhão, a orientação é que a hóstia não seja entregue na boca, como algumas pessoas ainda preferem. O padre diz que nada é regra, e sim orientações, com foco na prevenção. Sem mudar nada na liturgia, mas ao mesmo tempo avisando também as pessoas. Distribuímos folders, estamos falando nos avisos paroquiais, para que o cuidado não seja só na igreja, mas seja em todos os lugares, em casa, na rua, o cuidado com a saúde que é fundamental. São sete missas por dia aqui na Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte. Quem participa apoia a iniciativa de deixar o abraço e o aperto de mão um pouco de lado, pelo menos por enquanto. Muito importante, né, para não estar pegando a gripe facilmente. O momento está só mesmo, a gente cumprimenta só no olhar. É necessária, óbvio, para prevenir, né, porque ela está matando gente aí, né. A preocupação tem motivo. Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados este ano 555 casos de síndrome respiratória aguda grave. Quatro pessoas já morreram, duas por causa do H1N1. É importante que seja assim, até que termine por completo, né, essa fase, essa epidemia que está tendo aí, e depois todos possam se abraçar, como sempre foi desde o início. Eu gostaria, pois é, toda hora eu volto da matéria com esse negócio, pois é, me dá um outro aí, digo mais. Gabriela falou para falar assim, e digo mais. Não, mas é verdade, quando você tem, por exemplo, ambientes fechados, nesse momento que, e até há poucos dias atrás, eu conversava com um infectologista, e ele disse que apesar de nós estarmos antecipando a campanha dela ter sido lançada naquele fatídico dia D, o surto ainda não chegou. É isso que me chamou mais atenção. Hein, Gabi? Ele disse, o surto ainda não chegou. Até vamos fazer, Tayhara, vamos chamar um infectologista aqui para o nosso chat de quarta-feira que vem, para poder nortear um pouco mais. Porque essas iniciativas de manter a janela aberta, essa questão do aperto de mão, vamos andar sempre com essa questão do lencinho, do paninho, porque, gente, ninguém quer transmitir para o outro uma questão como essa, um H1N1, que leva à morte, a gente está vendo aí. Ninguém quer fazer isso, mas todo cuidado é pouco. E quem se propõe aí para uma igreja para rezar, para orar, para poder fazer, para conviver aí com os irmãos, fazer a fraternidade, também está jungido, digamos assim, está subordinado a seguir os parâmetros de alguém que está com a melhor das intenções. Então, admiro muito a iniciativa, concordo com ela, acho que ela é inteligente, acho que, acima de tudo, ela é honesta. É uma atitude, é uma decisão honesta que foi tomada para evitar, evitar de forma muito prudente, de forma muito humana, muito cidadã até, que alguém com H1N1, ou que esteja portando, enfim, possa ser contaminado por conta de estar na presença de outras pessoas. É uma excelente ideia, eu concordo muito com ela, concordo mesmo, viu, Gabi?